Que ele pensa e fala a verdade e não doura a pílula nem pro time dele. Ele falou uma coisa ontem que é a verdade absoluta. O Fluminense não fez o Campeonato Brilhante, mas o Fluminense jogou bem e os jogos precisavam jogar. Foram quatro. Sem final da Taça Guanabara contra o Botafogo, final da Taça Guanabara contra o Vasco e as duas finais contra o Botafogo. Bastava isso pra ser campeão. Ele jogou bem os quatro jogos e foi campeão. E ontem o Botafogo teve a chance de fazer um a zero com o Louco Abreu, ele perdeu. Depois Rafael Moura também perdeu um gol no primeiro tempo. Mas o fato é que em nenhum momento, Celso, eu vi o Botafogo partir pra cima, ser um time que tava realmente buscando um resultado ou uma despedida mais digna do campeonato. Vi um Botafogo jogando de maneira normal, como se fosse mais um jogo. Não sei se você concorda, Celso. Olha, eu vejo o Botafogo muito abalado psicologicamente. Eu acho que eu vi o Botafogo perdendo vitória. Foi uma coisa assim, um passeio que o Botafogo tomou do Vitória. Como se não estivesse nada em jogo. O Botafogo nessas finais contra o Fluminense foi um time apático, um time sem espírito de luta, sem garra, sem decisão, sem técnica, sem nada. Um bando em campo. Isso não querendo agredir a torcida do Botafogo, mas falta muito pro Botafogo poder se considerar um time de futebol que possa ir a uma decisão. E o Lédio disse muito bem, o Fluminense é exatamente o contrário. O Fluminense é um time que joga mal e joga assim apenas pro gasto nas partidas que não são importantes. O Deco tem preguiça, vai lá, corre pouco, o Fred dorme um pouco, joga um pouquinho. Mas na hora que tem que jogar, na hora que a coisa é pra valer, o Deco sempre jogou muito bem. E daí eu acho muito justa essa escolha dele como um mago do campeão, porque ele no meio de campo jogando bem, o Fluminense se encontra, o Fluminense consegue sair pelas laterais, o Fluminense é um time organizado. Eu acho que essa é a grande diferença entre o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense tem a noção da eficiência e o Botafogo não tem nenhuma. A questão do, por exemplo, jogadores como Deco e Fred, eles se acostumaram a fazer grandes jogos, jogos épicos na Europa. Eles vêm pra cá, eles querem fazer os grandes jogos. Eles, profissionalmente, eles jogam lá, Fluminense e três coquinhas. Ele entra em campo, ganha o jogo no primeiro tempo e depois eles descansam no segundo. Eles vão administrando, mas eles querem jogar, são esses jogos, os jogos da Libertadores. Então, as fórmulas dos estaduais pedem isso. Você não precisa ganhar todas, você tem que ganhar na hora certa. Não adianta você ganhar. O Corinthians foi líder do campeonato, o Santos foi campeão.